Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papaizinho, puxa sapatinho Meu pai, se que me fiz assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, se que me fiz assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu sei que sou assédio, noite e dia, no meio da putaria, cigano estourou Toda arrumada, só com top do meu lado, eu sou vaqueiro afamado, aonde eu sei que tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho e papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho e papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar do solteiro E ela vai ver como é A gente faz um desmanteiro Daí rolei meu paredão e calcei a budina Mandei um whatsapp chamando as meninas Tirei a aliança e botei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro A mãe tem lua de mel Fábis em mulher até o divórcio do vaqueiro Tô solteiro e doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherado que o vaqueiro separou Avisa mulherado até o divórcio do vaqueiro Tô solteiro e doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherado que o vaqueiro separou Tem que respeitar a pisada, menino Cigano, vaqueiro e faça o pé Chama pra dançar No lago da mulher E vou pra vaquejada solteiro E ela vai ver como é A gente faz um desmantelo No lago da mulher E vou pra vaquejada solteiro E ela vai ver como é A gente faz um desmantelo Da regulei o faredão e cassei a budina Mandei um amizade chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro A gente tem lua de mel A pisada é mulher, a del divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida que o vaqueiro separou E doido pra beijar na boca e fazer amor Oh, 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 oh Avisa aí pra mulherada que o Vaquete separou Avisa mulherada é o de rosto do Vaquete Tem que respeitar, menino Segura, tá super, tá safadinho Bora, Aline Aline Vaquete Meu parceiro Claudinho Velação Ismael da Líndia Bora, Betão, segura Puxa, papai Essa é nossa, viu? Essa é sossega Meu cavalo é bom, quarto de milha-lazão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão O meu cavalo é bom, quarto de milha-lazão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão, papai Vai, puxa, vai Vai, uh, vai O meu cavalo é bom, quarto de milha-lazão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão O meu cavalo é bom, quarto de milha-lazão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão E vai descendo, vai Puxa, papai Cavalo no reboque, solzou na caminhonete Vamos pra vaquejada, beber uísque e piriquete Cavalo no reboque, solzou na caminhonete Vamos pra vaquejada, beber uísque e piriquete E vai descendo o boi, raqueiro com emoção Chegou do primeiro cal, derruba o boi no chão E vai descendo o boi, raqueiro com emoção Chegou do primeiro cal, derruba o boi no chão Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Carrolo bem tratado é cavalo de patrão Valeu, boi, pião Vai! Puxa, safado Os parceiros, maior, amigeta O meu cavalo é bom, quarto de milha-lazão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão O meu cavalo é bom, quarto de milha-lazão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão Cavalo no reboque, solzou na caminhonete Vamos pra vaquejada, beber uísque e piriquete Cavalo no reboque, solzou na caminhonete Vamos pra vaquejada, beber uísque e piriquete E vai descendo o boi, raqueiro com emoção Chegou do primeiro cal, derruba o boi no chão E vai descendo o boi, raqueiro com emoção Chegou do primeiro cal, derruba o boi no chão Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Cavalo bem tratado é cavalo de patrão Derruba bojijão, derruba bojijão, cavalo bem atrás é cavalo de patrão Manda, pois, manda, pois, pode ser, me desistir da minha provisão Botaram meu quarto de milha por qualquer carro, mas nada pode raios, por então tem minha cela Usa tênis, bebo doido, desiste e sempre joga, manda um peso em vaquejar e derruba bojão Me deixo tudo e tudo e deixo tudo pra depois, a minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista só no modo cavalo, vamos, e manda, pois, e manda, pois Abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado, manda, pois, manda, pois Pode ser, me desistir da roubo, meu cavalo é de gado, manda, pois, manda, pois A porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado, manda, pois, manda, pois Pode ser, me desistir da roubo, meu cavalo é de gado, papai Daqui a pouco a participação, Lucas Vaqueiro, vai Puxa papai Apesando em desistir da minha profissão, tocaram o meu quarto de milha pro papecarrão A cara bota a escola e também minha cela, os atênis, bebo doido, desiste e sempre vela Quando pensa em vaquejado e derruba, pois, e deixo tudo e tudo, e deixo tudo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra, aperta o vento na pista só no modo cavalo, vai Manda, pois, manda, pois, e abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado, manda, pois, manda, pois Pode ser, me desistir da roubo, meu cavalo é testado, manda, pois, manda, pois E abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado, manda, pois, manda, pois Pode ser, me desistir da roubo, meu cavalo é testado, papai Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Salponeiro puxa o forte, que o vaqueiro quer dançar Puxa papai Diferente não estranho O litro de um uísque eu tô levando é de gato, tá sendo cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo, meu paredão na pista hoje é a barra do vaqueiro O litro de um uísque eu tô levando é de gato, tá sendo cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo, meu paredão na pista hoje é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, e quer beber, e quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Salponeiro puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Dança o vaqueiro, vai! Vada é o dia, glória Puxa papai O litro de um uísque eu tô levando é de gato, tá sendo cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo, meu paredão na pista hoje é a barra do vaqueiro O litro de um uísque eu tô levando é de gato, tá sendo cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo, meu paredão na pista hoje é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, e quer beber, e quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, e quer correr, quer correr Salponeiro puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, e quer beber, e quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, e quer correr, quer correr Salponeiro puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Eu tô comprando boi, tá só comprando boi, eu tô comprando boi É só comprando boi, eu tô comprando boi, é só comprando boi, eu tô comprando é boi Vai! Eu tô comprando boi, eu tô comprando boi, eu tô comprando boi, é só comprando boi Eu tô comprando boi, é só 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 comprando Tão ligado, caminhão, cerveja, mulher dançando, solta, garçando, bote na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado, e na minha fazenda já tem um dia um ligado Eu sou vaqueiro, tô estourado, e na minha fazenda já tem um milhão de gato Tá estourado o vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando um boi É só comprando é boi, eu tô comprando é boi Música Pode dançar só, quando eu toco esse swing, ninguém vai ficar parado Fechê, subir, quebra e balançar, quando eu toco esse swing, quebra e balançar Contar-se o nosso regrão de gravação, hein? Inísmaiu da Miga Se não sabe dançar, pode dançar só Contar-se o nosso regrão da pisadinha, bem melhor Se não sabe dançar, pode dançar só Contar-se o nosso regrão da pisadinha, bem melhor E a novinha e os playboys, tudo misturado Quando eu toque esse surinho, ninguém vai ficar parado Novinha e os playboys, tudo misturado Quando eu toque esse surinho, ninguém vai ficar parado Esse é pra enalazar Montar-se o nosso tecado, hoje o bicho vai pegar Esse é o seu que é pra enalazar Montar-se o nosso tecado e hoje o bicho vai pegar É show! Sinusamina é só, pode dançar só Montar-se o nosso tecado, a pisadinha é bem melhor Sinusamina é só, pode dançar só Montar-se o nosso tecado, a pisadinha é bem melhor Olha a novinha e os playboys, tudo misturado Quando eu toque esse surinho, ninguém vai ficar parado Novinha e os playboys, tudo misturado Quando eu toque esse surinho, ninguém vai ficar parado Esse é o seu que é pra enalazar Montar-se o nosso tecado, hoje o bicho vai pegar Esse é o seu que é pra enalazar Montar-se o nosso tecado e hoje o bicho vai pegar É show! O Lombinho Gaetalzinho, gravações, gravatas, tudo ao fim Ismael da Mídia, o compositor do Cariri Maralino Santos Lucas fraquei Segura mais um aí, ó Essa daqui foi das aradias Foi lá na festa das aradias Conheci uma novinha, o nome dela é Radinja Ela já tá na minha dança, na dança do vento É te enlouquecer, roupinho, violão Já sei o que vou fazer Foi lá na festa das aradias Conheci uma novinha, o nome dela é Radinja Ela já tá na minha dança, na dança do vento É te enlouquecer, roupinho, violão Já sei o que vou fazer E vou te deixar louca, vou te deixar louca E quando eu te pegar, eu vou beijar na boca Vou te deixar louca, eu vou te deixar louca E quando eu te pegar, eu vou beijar na boca Dança Radinja, dança Radinja Dança Radinja, dança Radinja Pra galera enlouquecer Dança Radinja, dança Radinja Dança Radinja, tô de olho em você Dança Radinja, dança Radinja Dança Radinja, dança Radinja Pra galera enlouquecer Dança Radinja, dança Radinja Dança Radinja, eu tô de olho em você Música Música Abre o jogo, acabou, é que escondei esse falso amor Eu me entreguei, entreguei, é que meu filho me deixou teu E do meu lado eu fico aqui imaginado, mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Música Abre o jogo, acabou, é que escondei esse falso amor Eu me entreguei, meu coração logo se machucou E do meu lado eu fico aqui imaginado, mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, acabou, é que escondei esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginado, mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Música Eu sou vagueiro a idoso, eu sou vagueiro sonhador E na garupa do cavalo eu vou levando meu amor Eu sou vagueiro a idoso, eu sou vagueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi o meu primeiro amor O meu padrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato, tô sempre apagado E mais eu levo essa morena, é na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena, é na garupa do cavalo O cavalo só correu porque o moito soltou E quando eu abri a porteira no mato ele entrou E mais eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor E mais eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha é só casar com o engenheiro Eu não pedi, eu sou nobre, papé rapado de vaqueiro Eu não pedi, eu sou nobre, papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, coelho já Sou vagueiro, sou madudo e não pude ajudar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar E porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Eu sou vagueiro vaidoso Eu sou vagueiro sonhador E sonhou com minha morena Que foi o meu primeiro amor Eu sou vagueiro vaidoso Eu sou vagueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Tô sempre apaixonado E mais eu levo essa morena É na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena E mais eu levo essa morena Papé rapado de papé rapado de vaqueiro Eu não criei por seu nome Papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, coelho já Sou vagueiro, sou vagueiro, sou maduro e não pude estudar Porque o senhor não deixou Oh, e a sua filha eu vou levar E porque o senhor não deixou Oh, e a sua filha eu vou levar Boa Cigano, vaqueiro e passo, pega Chama pra dançar É pra tocar no paredão Eita, menino, eu não deixo não, menino Puxa papai assim, vai Ela me fez comprar um carro E logo eu chamar o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no trono, meu pecado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com o seu amor Deixa de ser pião, de ouvir modão Meu violão, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Ela me fez vender meu gato Namorado com o seu amor Namorado com o domínio fechado Interrompeu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixa de ser pião, de ouvir modão Meu violão, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Ouve morro, ouve morro, ouve morro Não, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vala isso não Cigano, aguerita, suteca Essa daqui é nossa É mais ou menos assim E essa vai especialmente para todas as novinhas E vai mexendo o corpo todo e ficando molhadinha E vai mexendo o corpo todo e ficando molhadinha Bote o dedinho na boca, vai descendo até o chão Descendo e rebolando, mostra aí seu popozão Chão, 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 chão Mãe, 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 sozinha Bota aí seu popozão O nome dele é Ismael da Mídia Claudinho Gravações E essa vai especialmente para todas as novinhas E vai mexendo o corpo todo e ficando molhadinha E vai mexendo o corpo todo e ficando molhadinha Bote o dedinho na boca, vai descendo até o chão Descendo e rebolando, mostra aí seu popozão Bote o dedinho na boca, vai descendo até o chão Descendo e rebolando, mostra aí seu popozão Chão, 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 chão E mostra aí seu popozão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Mas mexendo, gostosinha, mas tá aí seu popozão Para ali de Santos Puxa papai Puxa papai E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está nos procurando Um dia tu fraca Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina o seu subaço O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Por você todinha E você gostou Imagina o seu subaço O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Por você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Chama papai Chama dançar Daqui a pouco No dia até Vai mais passando Nem tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso ângulo tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Está ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso ângulo tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está nos procurando Um dia tu fraca Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina o seu subaço O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Por você todinha E você gostou Imagina o seu subaço O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Por você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse corno por favor Chama aqui no palco agora meu filho Lucas aquele pra fazer uma participação aí Olha papai, daqui a pouco tem estado atento ali Mas sai de fora dessa né Participação especial Let's go No me entendo, Claudinho Gravações, maior da mídia O rosto acordei sentindo falta No som do chuveiro ligado Gerão de chapu que performava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E do canto do quarto da venceira já tá liso agado Tá todo empoeirado E já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não rendeça não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta meu amor O rosto acordei sentindo falta No som do chuveiro ligado O cheiro de chapu que performava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E do canto do quarto Travesseira de taliso agado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não rendeça não Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta meu amor Boca de batom no meu espelho Ó restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta meu amor Chama papai E vai Fiquem vaqueiro Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Da Israel da minha E Divulgaron seus eventos Claudinho Garbações de a vendo Chama pra dançar Chama pra dançar Eu levei o meu palindão Pra fazer uma loja Eu levei o meu palindão Pra fazer uma loja Olha que arms Troquei as tuítas e o médio falante, aumentei a força, o som tá gigante Coloquei os leds de iluminação, tem fogo girando no meu paletão E vem play boiçada, traz a carretinha, que eu trevo a cachaça e eu trago a novinha E vem play boiçada, que eu trago a novinha, eu trago as cachaça e chamo a novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó E bota no trinta, bota no trinta, que eu pede o bolo aí e a galera grita Bota no trinta, bota no trinta, que eu falante boa e a janela trinca Chama pra dançar, vai! Puxa papai, ei porra da febre do rato, vai! Eu levei o meu paredão pra fazer uma manutenção Eu levei o meu paredão pra fazer uma manutenção Olha, toquei as tuítas e o médio falante Aumentei a força, o som tá gigante Coloquei os leds de iluminação Tem globo girando no meu paredão E vem play boiçada, traz a carretinha Que eu levo a cachaça e eu trago a novinha E vem play boiçada, traz a carretinha Que eu pego a cachaça e levo a novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó E vem play boiçada, traz a carretinha Que eu levo a cachaça e trago a novinha E vem play boiçada, traz a carretinha E vem play boiçada, traz a carretinha Que eu ouço a cachaça e trago a novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó E bota no trinta, bota no trinta Que o médio voa e a galera quinta E bota no trinta, bota no trinta Que o médio voa e a janela trinca Puxa papai No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar E me fez eu de peito No começo a emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e me faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração me ama E perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar E todo mundo sempre Eu sou dono do mundo sempre Eu sou dono do mundo Que sem você E sem você não dá Não dá Não dá Não dá O amor chega e me faz morada É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma É o sol da madrugada O coração e a alma E sem você E sem você não dá Não dá Não dá Não dá É o sol da madrugada É o sol da madrugada É o sol da madrugada Tá tudo empoeirado Já faz mais ou menos a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Segura, Cláudio, gravações Chama pra dançar, safadinho Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro um legado Cheiro de chapu que perfumava o quarto Logo de manhã Com boca de batom no mesmo espelho E do canto do quarto Travesseira, já tá lhe jogado Tá tudo empoeirado Já faz mais ou menos a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor O nome dele é Cláudio, gravações Puxa papai A rocha, meu vaqueirinha Puxa papai, vai Desculpe, vim aqui, desculpe Me perdoa o traje de maluco E de camisão larga E de boné pra trás E vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas por três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Levar o novo pra casa Mãe Maria Me deixou namorar a sua filha Que vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, dona Maria Me deixou namorar a sua filha Que vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que deu pintura e jogou fora o pincel E desculpe, vim aqui, desculpe Me perdoa o traje de maluco E de camisão larga E de camisão larga E de boné pra trás E vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas por três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Levar o novo pra casa Mãe Maria Me deixou namorar a sua filha Que vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, dona Maria Me deixou namorar a sua filha Que vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que deu pintura e jogou fora o pincel Vai! Pra trocar no paredão, papai Vai! Pra parcerizar Parcero Beto, junto, papai E você tem que imaginar A sua fona sem ser rock Recurreco, recurreco Rock, rock, rock E você tem que imaginar A sua fona sem ser rock Recurreco, recurreco Rock, rock, rock Papai Vai! Puxa papai Olha o que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Olha a caixela Tava fida e só fona Desafinada Ninguém tava dançando A galera notou O Zé puxando o carro De lugar Recurreco O Zé me convidou Para o forró Na sua casa Olha a caixela Tava fida e só fona Desafinada Ninguém tava dançando A galera notou O Zé puxando o carro E veio o cara E reclamou Ei, Zé Bola na pegada Do Tastegas Aí vai E você tem que imaginar A sua fona sem ser rock Recurreco, recurreco Rock, rock, rock 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 Puxa, papá Claudinho, gravação Olha a cruzada e convidou para o forró na sua casa Olha a cajala tava aqui, só com a desabinada Ninguém tava dançando, a galera notou Cusa puxando o pole, veio o cara reclamou Cusa puxando o forró na sua casa Olha a cajala tava aqui, só com a desabinada Ninguém tava dançando, a galera notou Cusa puxando o pole, veio o cara reclamou Bota aí a pisada do Teclas, do Taço Teclas, vai E você tem que imaginar, só com a nascendo ser rock Recco, 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 rock, rock, rock E você tem que imaginar, só com a nascendo ser rock Recco, 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 rock, rock, rock E você tem que imaginar, só com a nascendo ser rock Recco, 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 rock, rock, rock E você tem que imaginar, só com a nascendo ser rock Recco, 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 rock, rock, rock Sucesso, véi Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa A pá de nega boa Quero ver cabada, peste coxa na minha coroa Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa A pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa Quero ver cabada pra se cançar na minha coroa E o meu carro é uma raios, o carro importa água com a turminha nega até Como sempre é relato e o meu som é o baritão Celado nos braços nessa coroa, vamos rir e embriagada Olha lá pá, lá pá, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa A pá de nega boa, quero ver cabada pra se cançar na minha coroa O nome dele é Ismael da mídia E o meu carro é uma raios, o carro importa água com a turminha nega até Como sempre é relato e o meu som é o baritão Celado nos braços nessa coroa, vamos rir e embriagada Olha lá pá, lá pá, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa Quero ver cabada pra se cançar na minha coroa Olha lá pá, a pá, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa A pá de nega boa, a pá de nega boa, quero ver cabada pra se cançar na minha coroa Música